Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos no HW Estúdio. Olá, Leonardo Freitas. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi a sua viagem? A viagem foi boa. Fiz um tour bacana pelo Tocantins. Tocantins. Viu você tomando banho de rio? É isso mesmo? É, tem todo um jeitinho para tomar banho naquele rio lá. É negócio de piranha? Arraia? É, tem muita piranha. E já deu o que falar essas piranhas. Nossa Senhora, nem me fale. Bom, eu já sei que você não gosta de água de rio, né? Até que gosto, mas assim, eu prefiro uma cachoeira, uma praia. Afinal de contas, carioca sou. É, não foge arraia. Bom, por falar em Brasil, Brasil vai bombar semana que vem, né? O Brasil vai bombar bastante. Vamos aí com todo o nosso efetivo disponível para a gente poder trazer para o Brasil aquilo que os Estados Unidos têm de melhor, que são o quê? As oportunidades de investimento direto nos Estados Unidos. Olha só. Agora, chega na mensagem, Jaque. Olha só. Se a gente entra no ar, as pessoas começam. Impressionante, cara. É rápido. A pessoa é rápida. O povo aqui não existe, não existe. Não exaste. O Léo, isso é importante a gente falar sobre o Select USA, que na verdade a gente ouve falar de muitos eventos, muitos encontros para atrair investidores aos Estados Unidos do Brasil. Ou seja, nós podemos, você pode me dar garantia de 100% da procedência desse evento. É, o Select USA é um departamento dentro do Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América, como é o Ministério do Desenvolvimento do Brasil, de Indústria e Comércio. E ele é um departamento extremamente, somente voltado para investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos. Ou seja, para pessoas que querem expandir os seus negócios para o mercado americano ou serem investidores no mercado americano. E todo ano, esse é o terceiro ano consecutivo que a gente faz, a gente patrocina esse evento junto com o consulado americano, junto com o governo americano, a gente faz junto com eles e a gente faz um road show no Brasil e em outros países também. Então, como o podcast hoje é em português, vamos estar falando especificamente do Brasil e dos países de língua portuguesa. O que acontece? O evento que vai acontecer agora em São Paulo, no dia 26 e no Google Campus, no dia 27, que vai ser na Fiesp, vai ter também em Belo Horizonte no dia 28, na Fienge, e no dia 29, na Fiesp, em Florianópolis. Então, foram escolhidos os três lugares de maior prospecção, onde tem o maior interesse do brasileiro ser ouvido ou ter acesso à informação. O intuito desse evento, a gente vai falar de vistos, imigração, investimentos, franquias. E quem pode participar, Léo? É gratuito, qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar e pode perfeitamente estar colhendo informação diretamente da fonte. Estarão lá dirigentes do consulado americano, pessoas do governo brasileiro, nós, obviamente, da Raymond Wood e outros parceiros do programa Select USA nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, que participam desse programa. Então, é um negócio muito legal de fazer e que dá bastante retorno para as pessoas que atendem para poder participar e que estão lá colhendo as informações sobre investir diretamente nos Estados Unidos. Eu vi que é uma coisa bacana que vai acontecer logo no primeiro dia, dia 26, lá no Google, e vai falar justamente sobre startups. Exato. Quer dizer, tem espaço para todo mundo, desde o grande até o pequeno. Até o mínimo. Até o empresário. Individual. Individual, exatamente. Então, o que a gente geralmente coloca, a intenção nossa é mapear as oportunidades de entrada na economia dos Estados Unidos e obter as informações em termos de imigração, expatriação de um modo geral para os Estados Unidos. Então, o nosso intuito é dar essa informação e a gente vai estar lá para isso, dando consulta. A gente só não traz a pessoa amada em três dias. E o Leonardo no Brasil, a agenda deve estar lotadíssima, né? Está bem cheio. Quem quiser conhecer e pegar um autógrafo, fazer uma selfie contigo. Você com essa mania de falar que tem autógrafo? Manda a sua mensagem que a gente vai dar o caminho. Está tranquilo, está tranquilo. Mas, assim, o intuito nosso é estar presente para poder sanar todas as dúvidas das pessoas que estão com o intuito de imigrar para os Estados Unidos. Que ainda é uma grande nebulosa, né? Muitas pessoas querem vir aos Estados Unidos e não sabem como, né? Então, está aí a grande oportunidade, né? Exato, exato. De ter acesso a esse tipo de informação. Exato, exato. Então, obviamente, a gente tem uma grande demanda das pessoas que estão buscando os vistos EBs, né? Os green cards EBs porque, por um acaso, não sei se foi por culpa nossa ou não, virou a coqueluche do momento e as pessoas estão realmente procurando porque começaram a identificar que imigração para os Estados Unidos não é tão difícil assim. Como também, agora que a gente tem uma visão global da nossa função, para muitos que não sabem, né? A gente faz, nossa empresa é uma empresa de mobilidade global. Então, nós atendemos não só os Estados Unidos, mas para 28 países no mundo, crescendo cada vez mais. Nosso intuito é chegarmos a fazer a imigração direta para 60 países até o final desse ano. A gente vai conseguir. E estamos aí com o efetivo cobrindo os quatro cantos do mundo. Mas o foco do evento em São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis vai ser exclusivamente Estados Unidos e os caminhos para imigrar para os Estados Unidos e investir nos Estados Unidos. Está aí, portanto, você que está acompanhando o HW Estúdio, repetindo aqui. Então, em São Paulo, dia 26 do 8 no Google Campus, no dia 27, já semana que vem na Fiesp, e em Belo Horizonte, dia 28 na Federação da Indústria e Comércio de Minas Gerais e dia 29 do 8 na Fiesp em Florianópolis. Se você quer mais informações, mande o seu e-mail para hwstudio.lo. Isso aí. É isso aí? É isso aí. Leonardo, a gente se vê no Brasil, hein? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Obrigado por ouvir. Este é o HW Estúdio. Estou construindo valor em todas as fronteiras. HW Estúdio.